E hoje no quadro Tudo de Bom, a Fabiana teve um gostoso bate-papo com uma amiga muito querida, a Darcy Vera. Vamos ver como é que foi. Hoje o quadro Tudo de Bom veio visitar uma pessoa muito especial. Vamos lá. Olá! Que legal! Eu falei que era uma pessoa muito especial. Vejam bem-vindos à minha casa. Então vamos lá, vamos entrar. Legal. Que bom receber você aqui, Fabiana. Pode entrar. Vamos sentar aqui no seu sofá, Darcy? Vamos lá, fica à vontade. Bom, intimidade invadida. Estou aqui com a Darcy, é um prazer sempre. Eu adorei essa visita. Poxa, mas que legal, viu? Fiquei muito feliz. Uma surpresa muito agradável. Então vamos bater papo. Darcy, agora deputada, lá atrás, quando você começou, você imaginou isso tudo, não? Não, eu não tinha nem noção. Comecei fazendo um trabalho dentro da área social, que eu já gostava e as coisas foram crescendo. E nunca parou? É, eu achei que fazendo jornalismo, minha vida fosse ter um caminho diferenciado, fosse para rádio, televisão e tal. Mas eu não me via na vida política, quando criança, quando adolescente. Hoje você toma conta do que? Hoje nós temos casamento comunitário, uma parceria com o CAP, que é um grupo de professores, é um trabalho que é deles, mas em parceria com a instituição de cursinho pré-distribular gratuito. Temos a Casa da Sopa, que atende em Ribeirão Preto, uma média de 1.800 pessoas por dia no centro de Ribeirão Preto. E também atende com mais 1.200 litros em bairros carentes da cidade. Nós temos também a Casa da Cidadania. O trabalho é bastante amplo, né? Nossa! Agora, com tudo isso, você ainda tem planos? Tenho. Até a gente de 2007, eu vou vir aí com um projeto que é um caminhão de sopa para ser distribuído a Ribeirão Preto e também estender esses projetos para a região. Tem um projeto também dentro da área da saúde e um outro projeto bem mais amplo dentro da área da educação. Então, eu acho que a tendência agora é de crescimento. Então, eu preciso agora parar um pouquinho para começar a dirigir para que as coisas possam realmente crescer. Não adianta você plantar se você não regar. Agora, Décio, já que a gente está falando da sua intimidade, estamos na sua casa, você não tem noção. Cheguei as duas filhas aqui, a Vicky e a Mel. Mãe, você vai ficar com a gente hoje? Vai ficar com a gente hoje? Como é que você faz? Pois é, é uma cobrança muito grande. O pouco tempo que eu fico em casa, eu fico com elas, a gente fica brincando o tempo inteiro. Inclusive, uma está ali me olhando a dar entrevista. Olha lá que bonitinha. Olha onde eu. Não, olha ali, olha lá. Essa é a Mel Moara, ela está sentadinha aí olhando a entrevista. Então, o tempo que eu tenho, eu fico um pouquinho com elas. Agora, uma última pergunta, Darcy. Aonde você se vê? Aonde você quer chegar? E aonde as pessoas vão te deixar parar por aqui, né? Eu não tenho mais previsão de onde eu quero chegar. Eu quero ir aonde Deus me levar. Eu tenho um compromisso com Jesus. Você se lembra bem, Raviana? É que eu tenho um compromisso com Jesus, que é uma promessa que fiz, que se a minha filha recuperasse de um acidente, eu doaria toda a minha vida a ele. Então, eu tenho trabalhado nesse propósito. Doar todo o meu tempo a servir. Isso aí é uma maravilhosa população que pode contar com uma pessoa como você, viu? Foi um prazer vir aqui hoje, rever as meninas e rever você também. Nossa, fiquei muito feliz e obrigada a você também por ter vindo à minha casa. Sejam bem-vindos. Obrigada, Fábio. Um beijão para todo mundo da Fiseuforma.